Olá, hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, trataremos do tema Como Enfrentar Dias Difíceis. Sabe aquela pergunta tão corriqueira, e aí, vai tudo bem? E, infelizmente, as respostas que nós temos ouvido, também estão se tornando normais, corriqueiras. Tudo bem, vou levando, alguns até reconhecem algo dizendo melhor do que mereço, mas, eu tenho ouvido muito nesses dias as pessoas dizendo, ninguém vai bem com essa pandemia. A verdade é que, não poucas vezes, não está tudo bem, mas não queremos conversar muito sobre como estamos com aqueles que nos perguntam, ou que nos perguntaram naquele momento. A questão é, lidamos com tempos muito, muito difíceis, momentos que não são fáceis, seja emocionalmente, principalmente emocionalmente, que gera uma intranquilidade. E aí, cabe uma questão, como que nós podemos lidar com perdas, conflitos, agonias, pressões, e aí, dentro do campo de pressões, nós temos pressões políticas, pressões econômicas, pressões sociais, sanitárias, emocionais, e, por que não, pressões espirituais, não é verdade? Eu quero trazer aqui algumas sugestões, sugestões, para que a gente possa trabalhar dentro das nossas mentes, porque só vai haver uma mudança de comportamento a hora que houver uma mudança no pensamento. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, as minhas atitudes vão ser mudadas na medida que a minha forma de pensar for mudada. Primeiro, muda-se a forma de pensar. Consequentemente, as minhas atitudes também experimentarão mudanças. O que não fazer? Preste atenção. O que não pode ser feito de jeito nenhum nesse momento? Não murmurar. Não ser incrédulo e duvidoso. Não blasfemar contra Deus e o próximo, inclusive, contra a sua esposa ou marido, filhos, filhas e familiares. Não se desesperar. Não jogar a toalha. Não acusar, julgar ou procurar apontar culpados. Não deixar o medo paralisar a sua vida. E, finalmente, algo que não pode acontecer é não desistir. Agora, se nós temos aqui uma lista do que não pode ser feito, então, talvez você pergunte, tá, mas o que fazer então? Já que eu não posso fazer nada disso, o que fazer então? Então, preste atenção, quero trazer também sugestões para você. Primeiro, acreditar firmemente que Cristo está vivo e que em tudo ele tem um propósito que vai resultar em glória para o seu nome. Segundo a sugestão que eu quero dar para você, creia que a adversidade nos ensina a respeito do caráter fiel de Deus e a respeito do nosso próprio coração. Ora, basta ver que esta pandemia veio mostrar claramente o quanto somos fracos, inseguros, quanto falta a sabedoria em nós, quanto falta em nós a capacidade. Não é isso mesmo? Por outro lado, veio mostrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é maravilhoso e cuida de nós. Uma outra sugestão que eu deixo para você, ler, leia grandes porções da Bíblia. Não se contente com pouco, não. Outra, separar períodos de oração, mas um momento fervoroso, pela manhã, ao longo do dia. Uma outra sugestão muito válida para esse momento é, saia da caverna do medo, da caverna da depressão, da caverna da autopiedade. Está na hora de juntar os cacos e recomeçar. Não dá mais para ficar chorando as perdas do passado. É preciso também desabafar a sua angústia, os seus medos, os seus pecados e aflições diante de Deus e de amigos que sejam piedosos. Não é para qualquer um que a gente pode abrir o nosso coração. Também é necessário procurar ajuda. Sim, procure ajuda de alguém que possa lhe socorrer em todas as áreas. Mas principalmente pessoas que sejam sábias e que possam te dar conselhos bons, médicos, terapeutas, intercessores. Ou todos, simultaneamente, conforme a necessidade. Uma outra sugestão do que fazer, viver as tristezas e os lutos de sua dor, de suas perdas e de suas saudades. Mas sempre desejar reconstruir. Não adianta ficar só com melancolia, só lembrando do que foi e que não pôde ser feito. É necessário tomar a firme decisão de reconstruir. Outra sugestão. Use os remédios de Deus que estão à sua disposição. Entre os quais a graça, os sacramentos, o culto, a reunião, a comunhão, a adoração, a oração. Utilize isso, se apropie dessas verdades e finalmente desenvolva contentamento em Cristo. Filipenses 4.4 diz Alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. O fato de você estar vivo neste momento, independente da situação, já é um motivo de você se alegrar. Porque significa que uma nova oportunidade lhe foi oferecida. Pense bem, as reações de desespero, de ansiedade, de gratidão e contentamento, elas estão diretamente ligadas ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Elas estão diretamente ligadas à palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Portanto, a presença amorosa de familiares, cheios de fé, dos amigos encorajadores e da igreja de Cristo, sabe? Essas fontes, ou dessas fontes, boas fontes, é que recebemos forças e encorajamento múltiplos para atravessar com bom ânimo e gozo no coração os vales mais sombrios que as nossas vidas possam reservar. Portanto, o meu desejo é que você tenha sabedoria e que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, enfim, que você possa experimentar uma vida nova e abundante, aprendendo a enfrentar os dias difíceis e passar bem por eles. Fique na paz.